Poderia ter sido um passeio normal em família? Poderia. Mas tem dois detalhes. Minha família, eu e minha família. Não é normal! Como vocês já sabem, senta que lá vem a história e essa aqui é meio cabulosa. E é impressionante até, sabe? Antes de eu contar o que aconteceu no carro, eu vou contar o que aconteceu antes. Eu vou tentar ser breve. A minha mãe tinha uma loja e ela vendia de tudo nessa loja. Menos droga! Aí do nada chegou a desgra... Tô brincando, tô brincando. E do nada chegou a abençoar de um velho dentro dessa loja. E pediu água pra minha mãe. Ele pediu água. Véi, todo mundo conhece essa história que dá errado. Que quando alguém vinha pedir água pra você, não dê porra. Porque se ela tivesse deixado o maldito do velho com sede, não tinha acontecido o que aconteceu. Mas ela foi da água pra porra. Ela simplesmente... Minha mãe também foi burra. O cara chega lá do nada com a sacola cheia de erva. Aqui erva pra dor de barriga, aqui erva pra não sei o que. Mas eu vim aqui oferecer as ervas e pedi um copo de água pra senhora. Ai, minha mãe besta. Ah, tu quer água? Eu vou aqui pegar. Dei umas costas pro velho. Só porque era um velho, ela achou que ele não ia fazer merda. Obviamente, ó, deu as costas pra pegar água pro maldito do velho. E o velho roubou as coisas da hora. Gente, ele era um velho, mas não tão velho. Ele era um coroa. Aí pronto. Simplesmente minha mãe, ela chegou com um copo de água. Ah, que água, filha da pô. Ah, não, véi. Ah, não? Pois é. Pelo menos a nono rouba. Imediatamente minha mãe foi falar pro meu pai. Meu pai, que já é meio afobado da cabeça, foi atrás desse velho, mas não encontrou. Fizeram um boletim da ocorrência, né? E não acharam o velho. O velho tava pior que Lázaro, velho. Aí pronto. O velho sumiu. Quando pensa que não. A minha mãe se bate com esse velho maldito na rua e foi cobrar ele as coisas. Falou, rapaz, você me roubou, não sei o que. Ele virou pra ele e falou assim, ó, roubei mesmo. Se eu pudesse, não dá pra ele dar uma facada. He, he, meu amigo. Pra que ele foi falar isso? Foi ele falando e se picando. Sabe quando a gente fala merda e sabe que vai dar merda a gente se pica? Ele se picou. Nisso ele sumiu de novo. Passando uns dias. Aí veio o passeio em família. Tava dentro do carro. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E adivinha só quem passou por esse carro. O diabo do velho. Menino, eu tava lá de boa olhando assim a janela, né, imaginando os clipes e do nada ouço minha mãe falando assim, Júnior. Vocês já sabem esse Júnior de manhã, né? Aí a minha mãe fez o que foi, mulher. A manhã fez o homem ali que me roubou. Rapaz. Aí veio a cena que eu nunca tinha presenciado na minha vida e eu nunca vou esquecer. Engraçado foi que nessa hora só tinha gente na rua e o maldito do velho passando pelo carro. Meu pai parou o carro. Meu pai desceu do carro. É, bicho. Nisso eu acompanhando tudo, mas minha irmã com o olho desse tamanho. O pai chegou nele e falou, vem cá, meu senhor. Puxou ele aqui, ó. Não foi você que roubou a loja da minha esposa? Ele não, pai. Foi você sim. Amanhã foi. O velho já começou a se cagar todo. Meu pai, desceu o cacete nesse homem. Pô. Menino que era tapa pra um lado, chapa pro outro. Esse ele vai, uai, uai, uai. Rapaz, vai, mas pai, não deu uma surra nele que ele merece. Depois eu largou ele lá. Agora vai vender suas ervas pra você pagar uma chapa nova, seu maldito. E eu lá dentro. Pega fogo, cabarela. O meu primeiro beijo internacional. Ah, Sucina, como assim? A primeira vez que eu beijei uma boca de palavra em inglês. Segura, menino. Como vocês me conhecem, né? Tudo pra mim é uma festa. Eu sou muito tabaroa, velho. Quando as coisas acontecem comigo, eu tenho que vir contar pra vocês. E essa experiência, amor, você não poderia deixar passar, não. Porque foi história. Já começo dizendo que essa dádiva não aconteceu aqui na minha cidade. Que é uma coisa que seria impossível acontecer, né? Primeiro eu beijar alguém. Segundo é um gringo, ainda por cima. Mas vamos lá. Esse evento aí histórico aconteceu numa cidade chamada Morro do São Paulo. Cidade conhecida por dar uma facada no seu cubo. Porque tudo é muito caro lá. E eu fui pra uma festa chamada Festa da Espuma. Que consiste em um tubo velho que cai espuma na sua cabeça. Enquanto todo mundo bebe e fuma macon. Olha, não vai cavar o lugar aqui. E aí, beleza. Fui pra essa festa, né? Pan e tal, não sei o que. Fui cheia de amigas. Minhas amigas prontamente, né? Tudo cavalona. Uns mulherão retado. Tudo galega. Cheia de pita. Aquele negócio todo. E eu, com minha beleza mediana lá no meio. Mildinha, véi a ser. Só como é que eu tô? Toda, Nicolás, quer dizer... Só que o detalhe. Como eu falei pra vocês, lá é tudo muito caro. Ou seja, eu não tinha dinheiro pra estar ali. Mas eu estava ali por algum motivo. Porque além de pobre, eu era ousada. Então, tipo assim, né? Tem que bancar rica mesmo. Sim, um real no bolso. Minhas amigas chachê da cerveja, tá? Não sei o que. Eu com vergonha de dizer que estava lisa. Minhas amigas quer cerveja ou não, pô. Tô de boa, tô de... Na verdade, na verdade, eu tava ali pra beijar na boca. Eu não tava ali nem pra beber, nem pra fumar maconha. E aí, beleza. Tá lá, gente, dançando. Eu e mais duas amigas, né? E aí, chega um cara. Era o cara. Rapaz, na hora que eu vi, eu falei... Ele não é brasileiro, não. Com essa cara aí, não é brasileiro. Bonito ser brasileiro? Tô brincando. Rapaz, era um galegão, assim, alto. Tô um tupocado, véi. Eu digo, é um homem pedra. Lindo, lindo, lindo. Sabe, do olho azul e tudo. Aí, eu vejo esse homem caminhando em minha direção. Só que minhas amigas estavam atrás de mim. Eu falei, ó, ele tá vindo queixar elas. Abrir espaço. É muito amor próprio, né, gente? Eu falei, nunca que vai ser pra mim. Só que na hora que eu abri espaço, ele veio na minha direção. Eu digo, vou chegar comigo mesmo. Ele chegou pra mim e fez assim. Olhar. Eu digo, meu Deus. Eu digo, olá, olá. Aí, ele, ó, um drink, drink. Aí, eu, meu Deus, o que é drink mesmo? Acho que o drink é beber. Eu quero. Pra quem não sabe, gente, uma caipirinha tava de 25 conto. Quem é que ia negar? Eu falei, eu drink mesmo. Eu digo, vou... Resultado. Esse homem veio pagar uma caipirinha pra mim. E o restante da noite foi a gente bebendo caipirinha. Ele tentando se comunicar comigo, né? E eu tentando desenrolar, né? Que eu não sou beijo. Aí, uma hora, ele falava inglês. Outra hora, esse menino falava espanhol. Aí, menina, ele meteu um grego pelo meio. Eu falei, que diabos é isso? Aí, eu já tava desistindo, né? Aí, eu sei que nessa embolação que ele tava falando, ele conseguiu soltar um kiss me. Aí, eu automaticamente, eu digo, kiss me? Que isso é beijo, né? Rapaz, na hora que eu fiz kiss me, eu digo, yes. Aí, yes, eu digo, yes, meu filho. Esse figurinho me puxou. Esse menino que falei altas lindas a noite toda. E aí, eu acho que esse homem, depois que me beijou, saiu meio desnorteado. Que saiu falando grego, inglês e espanhol. Aí, eu já fiquei, já fiquei, já comecei a ficar falbada. Digo, peraí, peraí. Peguei o salão da minha amiga. Era tudo esse homem falando. Eu digo, digita aí, merda. Botei pra esse homem digitar, porque eu não tava mais entendendo nada. E aí, ele digitava. Eu lia. Então, eu sei o que. Digitava e ele lia. Aí, foi essa cachorrada a noite toda, né? Até que a festa acabou e como todo gringo. Não todos, né? Mas a maioria. Sabendo que eu era brasileira. Queria me levar pro hotel, safado. Digo, sai daqui. O dia que eu quase matei a minha mãe. E até o Kevin Johnny tava no meio. Ah, como assim? Você tem um cantor no meio? Tem um cantor, tem um Kevin Johnny. Não que ele quase matou ela junto comigo. Mas foi por causa dele. Kevin Johnny, meu filho, se você estivesse assinuindo isso, na culpa não foi sua. Mas você tava no meio. Mas beleza, né? Vamos lá. Estava eu com os meus 18 anos de idade. Aproveitando a fase em que eu podia entrar, porque eu já era de maior. Ou seja, eu tinha passe livre pra fazer merda. Esqueça. Eu já era maior de idade. E aí eu pedi pra minha mãe pra ir pra festa. Vulgo o show de Kevin Johnny. E aí minha mãe claramente virou pra mim e falou, Não. Eu falei, como assim, não? Ela falou, você não vai. Eu falei, eu não vou. Ela falou, não vai. Eu falei, tá certo. Aí a minha amiga me ligou e falou assim, Amiga, sua mãe deixou? Eu falei, deixou. Só que eu tenho que ir escondido. Aquelas, minha amiga. E aí chegou o bendito dia do show de Kevin Johnny, né? Arrumei meus cabelos e tal, não sei o que. Falei, mãe, estou indo pra casa da minha amiga. Aquela velha historinha, né? Tô indo dormir lá. Minha mãe olhou pra mim e viu o tamanho da bolsa. Aí ela pensou, como é que tu tá indo passar uma noite na casa da tua amiga e tu tá levando uma bolsa parecendo um boi? Gente, era sem condições o tamanho da minha bolsa. É só uma noite, confia, mulher. A minha mãe prontamente, deixa eu ver o que tem aí dentro. Eu falei, putz. Aí eu falei, tá bom, pode ver. Menino, que eu só roupo, 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 roupo. Que tanta roupa é essa? Eu digo, calma, eu tenho uma explicação pra ele. Me dá só três minutos aqui. Pra eu inventar uma mentira boa. Aí eu virei pra ela e falei assim, Não, mãe, esse tanto de roupa aí, a barramenta de um jovem é maligno. Falei, esse tanto de roupa que tem aí é porque eu vou provar a roupa com minha amiga. A gente vai tirar várias fotos. É por isso que eu tô levando vários looks. Vários looks, né, Sucena? Eu digo vários looks. Ela olhou assim pra mim e ela fez. Vá. Eu acho que a minha mãe já começou a sentir o cheiro da merda ali. E aí meu irmão foi me levar na casa da minha amiga, né? Cheguei na casa da minha amiga com a bolsa. Só o projeto de tartaruga ninja cheia de roupa e maquiagem. Prontamente me arrumei e fui pra festa. Eu mandei uma foto antiga pra minha mãe pra ela achar que eu estava em casa. E quando eu estava na festa, ela me ligou. Eu prontamente atravessei a rua. Que eu não sou menina, não sou otário. Abafei assim, eu digo, Mano, eu estou em casa, relaxa. E minha mãe prontamente foi dormir achando que eu estava em casa, sendo que eu estava na festa. Moça, acho que foi tanto uma coisa assim do cão mesmo que exatamente tudo deu errado na festa. Por quê? Eu tava lá com minhas amigas, né, que me deixaram sozinha. E eu só pau na bebida, né? Como todo mundo sabe, eu era de uma descontrolada. E como eu já falei aqui pra vocês, que eu não preciso de muito pra ficar bêbada, não. Com qualquer besteira do Rodolauro. Resultado. Cana pra dentro, Kevin Johnny entrou, eu aproveitei o show dele. Porque no resto eu apaguei. Como assim, a Sucena? Kevin Johnny entrou, eu pantal, aproveitei as músicas dele. Quando, ironicamente, eu comecei a sentir um sono. Gente, eu juro... Velho, eu não consigo entender até hoje que sono foi aquele. Eu senti um sono tão grande que simplesmente eu dormi no meio da festa. Ah, você não, como assim? Eu encostei em uma mesa, aquelas mesas long drink, aquelas mesas que são altas, e eu encostei na minha cabeça e eu dormi. Não sei de quem era a mesa, não faço a mínima ideia de quem era a mesa. Eu sei que eu dormi. Eu acho que era o joelho no chão da minha mãe orando pra poder dar errado mesmo. O impressionante vem agora. Gente, vejo a parte 2 pra vocês entenderem isso. E lá estava eu, dormindo em uma festa, sozinha. Até que alguém chegou, fez assim, meu homem fez, mulher, acorda. Tu dormiu, ó. Vai pra tua casa que tu dormiu, tu tá com sono. Eu prontamente só levantei, fiz, tá bom. Nisso, eu saí do salão da festa e fui pra fora. E sentei, perdeu o lanchonete pra pedir um lanche. E aí, chegou um belo cavaleiro, né? E aí, gatinha, posso lhe oferecer um lanche, não sei o que? Eu digo, tá bom. Ele pagou um hambúrguer pra mim e conversou com essa comida. Eu só lembro de ter dito, meu nome é Suceno. Sabe o que aconteceu depois disso? Eu apaguei de novo. Eu sei que eu dormi... Gente, eu não sei o que era eu dormi de novo. Quando eu acordei, meu amigo, foi com uma briga em cima de mim. Vá! Puf! Tava tendo uma briga e os caras se embolaram e caíram em cima de mim. Ou seja, eu acordei com metade do lanche comido. Uma briga em cima de mim recebeu o cacete de graça. E nisso, já era de manhã. E a pior parte vinha agora. Procurei minhas amigas que estavam comigo, né? Contei tudo o que tinha acontecido e disse que ia pra casa com ela. Só que detalhe, antes de eu sair de casa, eu falei, mãe, tô indo dormir na casa da minha amiga e já era mentira, né? E em 7 horas da manhã, eu tô em casa. Pra que merda? Eu falei que 7 da manhã eu ia estar em casa. Quando eu saí da festa, já era 8. Resultado, fui pra casa e chegando na porta, meu amigo, eu já comecei a notar aqui uma coisa estranha. Quando eu cheguei, quando apontei na esquina da minha casa, a minha porta, ela é reganhada, eu não encochei. Quando eu vou subir nas escadas, meu pai vira pra mim e fala, ai, 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 e eu, oxe, sem entender nada, eu subi na minha cara ali. Gente, quando eu subi as escadas, eu vi a pior cena da minha... Gente, sério, não tem nem graça isso aqui. A minha mãe estava desacordada. A gente, como assim? Simplesmente a minha mãe tava jogada no chão com as pernas pra cima porque ela já tinha desmaiado simplesmente três vezes achando que eu tinha morrido. Por quê? Porque eu falei que ia estar na casa da minha amiga. Deu sete horas da manhã, eu não cheguei e ela foi atrás. Chegou na casa da minha amiga e falou, oi, eu vim buscar a Sucena. A mãe da minha amiga, a Sucena, o que é que tem ela? A minha mãe, ela tá aqui, não tá? A menina fez, não. A minha mãe, o quê? Puf, desmaiou. Resultado, foi pra casa, acordou, foi pra casa. Chegando em casa, tentou ligar pra mim, tentou ligar pro meu pai, tentou ligar pra todo mundo, ligou pra amiga que estava comigo na festa, amiga, e ela simplesmente recusou a ligação. Ou seja, a minha mãe concluiu o quê? Eu já estava debaixo do chão. Eu sei que quando eu cheguei em casa, minha gente, eu olhei assim, eu falei, meu Deus! Eu olhei pra minha mãe e minha mãe fez assim, apagou de novo! Velho, eu sei que eu comecei a chorar de desespero. Meu pai, você vai matar sua mãe, você vai matar sua mãe. Moral da história, por eu querer ir pra uma festa escondida e mentir, a minha mãe deu entrada no hospital com a pressão em 18 e desacordada. Agora você me diga se essa história não traumatiza um. Gente, depois disso, eu nunca mais inventei uma dessa pra minha mãe. E eu espero que isso sirva de aprendizado pra você aí que está na pubertade, está pensando em mentir pra sua mãe. Rapaz, pense bem se você vai mentir, porque às vezes você só mente uma vez. E aí eu me traumatizei dessa história e a minha mãe sabe o quanto eu me arrependo disso amargamente. A pessoa não amargo, mas serviu de aprendizado, né? E a minha mãe hoje confia muito em mim porque eu nunca mais fiz uma merda dessa. E sim, a minha mãe está bem viva, graças a Deus. E Kev John é meu parceiro, tudo por você!